Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o Intensive Club, que é um curso, uma plataforma que promete você se tornar um terapeuta de valor e trabalhar com a terapia intensiva. E vamos ver se vale a pena ou não. Lembrando, o Intensive Club é idealizado pelo Daniel Lago. Então se você está em dúvida se vale a pena ou se não vale, vamos fazer uma análise completa, levantar pontos muito importantes para a sua decisão. Vamos lá para a página oficial, que é essa daqui. Inclusive, caso você queira acessar esse site, ver com mais calma ou adquirir, está na descrição do vídeo. É só clicar lá que você vai poder acessar essa página aqui. Bom, aqui nós já podemos ter de cara a principal promessa, que é seja referência na fisioterapia intensiva tudo o que você precisa em um único lugar. Acesso ilimitado ao mais completo conteúdo em fisioterapia intensiva para aprimorar sua prática clínica, destacar-se no mercado e acelerar sua carreira. Então essa é a ideia aqui do Intensive Club. Garanta sua assinatura exclusiva agora. Enfim, vamos fazer essa análise, tá? E eu vou trazer alguns pontos bem importantes aqui para vocês. O primeiro é sobre quem está por trás disso aqui. Porque qualquer curso online ou produto que nós vamos comprar, o primeiro ponto é saber quem que fez esse produto, quem fez esse curso. Será que a pessoa é competente o suficiente para poder te ensinar algo? Vamos lá. Vamos ver quem que é esse rapaz aqui. Vamos descer um pouco a página aqui. E aqui nós podemos ter essa informação, ó. Idealizador. Profes, professor Daniel, doutor Daniel Lago Borges. Graduado em fisioterapia pela Faculdade Santa Terezinha, SESTE 2004. Doutor em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2017. Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão, 2012. Especialista Profissional em Fisioterapia e Terapia Intensiva Adulto e Fisioterapia Respiratória pela Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia e Terapia Intensiva. Asobrafir 2010-2015. Fisioterapeuta da UTI Hospital, tal, tal, tal. Receptor de Fisioterapia da Residência Multifuncional em Saúde da UFA, UFMA. Receptor da UFA, coordenador da Pós-Graduação em Fisioterapia e Terapia Intensiva. Cara, esteja essa bagaça aqui, hein? Vamos lá. Docente do curso de extensão pós-graduação 2012. Chegando nesse final aqui, ó, podemos ver também, ó, que além de toda a experiência acadêmica dele, né, de estudo e formações que ele foi colecionando, ele também tem mais de 5 mil alunos em formações presenciais e online, tá? Então, além dele ter o conhecimento, ter a experiência acadêmica, teórica, prática de ter trabalhado como fisioterapeuta, ele também tem a experiência de professor e mentor, como uma pessoa que já teve diversos alunos nessa área de fisioterapia, tanto presencial quanto online. Ou seja, o cara manja, tá? Então, esse primeiro ponto, já foi matado o pau aqui, mostrado a cobra, tudo, o pau e, enfim. Legal. Já pudemos ter uma confiança interessante aqui nesse material, porque podemos ver que, realmente, o professor Dr. Daniel Lago Borges é um cara que é especialista na área, tá? Beleza, agora vamos para o segundo ponto, que é entender o que é o conteúdo, o que você, de fato, vai aprender aqui. A plataforma competa para sua formação em fisioterapia intensiva. Aí, aqui, dá uma apresentação. O que você vai encontrar no Intensive Club? Acesse todos os cursos, webinars e materiais exclusivos disponíveis em 24 horas por dia. Conteúdos voltados para a prática clínica, prontos para serem aplicados no dia a dia da UTI. Aulas novas e atualizações mensais, mantendo você sempre atualizado com as melhores práticas. Para quem é, fisioterapeutas que querem se manter atualizados, acadêmicos de fisioterapia que querem se sentir mais seguros e preparados para a vida profissional, fisioterapeuta recém-formado que busca uma capacitação profissional para inserção no mercado de trabalho, tá? Então, vamos lá. O que eu estou entendendo até então? Como eu falei, o primeiro ponto já é interessante. O professor Daniel Lago é um cara que tem experiência, tem moral para te ensinar. Segundo ponto. Para quem serve o Intensive Club? É para a área de fisioterapia, tá? Então, seja você um acadêmico que está estudando ainda, seja você um fisioterapeuta recém-formado, ou seja você um profissional que já atua, mas quer acrescentar uma especialização a mais, atualizar-se do mercado, porque aqui vai ter muito conteúdo dentro do Intensive Club, também vai servir. Então, é um conteúdo que serve para qualquer estágio que você tiver da fisioterapia, seja você um... Desde lá atrás, no começo até você que já é mais experiente, vai ser legal. Vamos continuar aqui. Acesso inicial a 10 cursos completos sobre mais diversos temas importantes para as práticas da fisioterapia intensiva. Acesso aos encontros, Clube de Artigos Científicos e da Fisioterapia, CACIF. Acesso ao e-book Protocolo da Reabilitação Funcional na UTI. Mais de 100 aulas já disponíveis, organizadas por tema. Atualização mensal em novos cursos e conteúdos. Certificado anual das 180 horas de aula de educação continuada. Tem certificado também, legal. E aqui o preço, ele fala que tudo o que você vai receber ficaria um total de R$1.687. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$39,86 ou R$397 à vista no plano anual. Um ano de acesso por R$397. Legal. Aí tem aqui o plano anual e o plano mensal. R$97 por mês ou 12 de R$39,86. Olhando aqui, claro que o plano anual parece ser a melhor opção, tá? Não tem nem o que falar sobre isso. E vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada geral aqui e ver se não tem mais informações, tá? Vamos lá. Outro ponto aqui que eu também queria falar é sobre a garantia, tá? Você tem 7 dias de garantia para qualquer curso online, produto online que você vai adquirir. Então, esse aqui não é diferente. Como você pode ver aqui, 7 dias de garantia. E o que eu sempre falo quando eu vou tirar do vídeo de alguém sobre algum curso online, se é arriscado comprar, se tem algum perigo, eu sempre falo o seguinte. Se você adquirir pelas plataformas que são Qify, Hotmart, Eduzz, Monetize, as plataformas conceituadas do mercado aqui, que estão há muito tempo aqui no Brasil, que tem diversos cursos que são sérios, que são profissionais, você não vai ter nenhum risco, tá? O problema é quando você compra alguma coisa na internet pagando diretamente por uma pessoa ou pagando por um gateway de pagamento que nós não conhecemos tanto. Às vezes você vai pegar lá, vai pagar, na hora de pagar e fazer o check-out, você vai ver que vai ter informação da empresa que está fazendo o pagamento. Se essa empresa for uma empresa que você não conhece ou que ninguém nunca te falou sobre ela, tome cuidado, tá? Tem muitas guetos loucos aí, malucos, que eles criam para dar golpe. Então, assim, o que eu aconselho a você? Sempre busque entender qual é o processo que você está fazendo do pagamento. Então, como eu falei, nesse site aqui, ele é o oficial, site oficial desse curso, do Intensive Club. Se você adquirir clicando nesse botão, você vai ser redirecionado para a página oficial da Qify, que é uma plataforma séria. Se você precisar pedir um reembolso, eles devolvem seu dinheiro na mesma hora, tá? Então, é 100% seguro. Você vai receber seu acesso na mesma hora que comprar. Não tem nenhum tipo de enrolação, atraso. Então, quanto ao processo de receber o produto, de pagar, é tranquilo isso aqui, tá? Então, eu dou essa segurança para vocês. E aí, falando disso, né? Dessa questão, agora é falar se vale a pena ou não. Bom, na minha opinião, pelo conteúdo que é apresentado, tá? Pelo que eu vi aqui, pelo preço, por tudo que você vai receber aqui e pela pessoa que está por trás, sim, vale a pena. Para você que está na área de fisioterapia, obviamente, né? Se você é um profissional de fisioterapia que quer seguir essa área aí, quer se especializar, quer acelerar sua carreira, para mim, com certeza, vale a pena. Por quê? Vamos lá. O que eu analiso geralmente aqui? Ter uma página bonita, enfeitada, é um detalhe, tá? Isso aí não é tudo. Por quê? O que mais importa para mim, tanto é o conteúdo, né? Que você vai receber e também quem está por trás. Porque você pode ter ali um conteúdo excelente, só que não está sendo bem apresentado, de repente. E também você pode ter uma página perfeita, mas a pessoa que está por trás, o mentor, ele não tem tanta experiência. Nesse caso, nós já sanamos um primeiro ponto de forma muito boa, que o mentor que está por trás é um cara que tem muita experiência. Ou seja, você vai estar comprando tempo, experiência, um caminho encurtado para você acelerar na sua carreira. A forma mais fácil e prática é essa. Não existe outra maneira. Existe a maneira tradicional, que é você ir sozinho, se ferrar sozinho, demorar mais, aprender e ir evoluindo da sua forma sozinho. Você também consegue, mas o tempo é maior, tá? Se você compra a experiência de alguém que já passou, seu tempo reduz de chegar até o seu resultado. Então, na minha opinião, vale a pena para você realmente ter resultado mais rápido, acelerar mais rápido, já iniciar na carreira, já direcionar o seu trabalho, já começar a ter frutos, já recuperar esse investimento rapidamente. Entendeu? Então, para mim, faz sim sentido. Levando em conta também a questão do reembolso. Você pode simplesmente pedir o reembolso se você não gostou do conteúdo e boa. Então, você não tem nenhum risco, nenhuma dificuldade. Compra, veja o que você acha e está tudo certo. Bom, outra coisa também é que você tem esse suporte aqui. E você pode estar entrando em contato para tirar suas dúvidas e ter aqui o funcionamento dele. E aí, de tudo para te ajudar e te facilitar a conseguir usufruir do clube aqui, né? E, na minha opinião, vale sim a pena, tá? Como eu falei, o link desse site oficial está na descrição desse vídeo para você adquirir lá. Só existe esse site, tá? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.